Fala galera, beleza? Hoje eu trago mais um preview pra vocês Que dessa vez é uma grande surpresa aí para os colecionadores Que dessa vez é o lançamento do Bucky Conhecido como Soldado Invernal da linha SH Figuarts Dos Vingadores Guerra Infinita Que será lançado em Outubro de 2018 Então estamos aqui, vemos ele né Nessa pose de luta aí Que já vemos que vem alguns pares de mãos E uma cabeça extra que virar acompanhando a figura E também virar com a arma né Que ele usa no filme Virar vários pontos de articulações né Ele, um par de mão né, para segurar a arma, para atirar né E é isso pessoal Gostei bastante desse Bucky E da linha SH Figuarts Mas se eu tiver ele Eu trago aqui para vocês no canal Beleza? Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado deste preview Espero que vocês tenham gostado Curtem aí, se inscreve no meu canal E até a próxima galera Tchau Tchau Tchau